Para garantir um clima de tranquilidade durante o embarque e desembarque de passageiros nos principais aeroportos do país, neste período de festas e férias, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, montou uma operação especial. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Mara Kenup. Famílias inteiras indo viajar na véspera de Natal. O destino deste grupo é Fortaleza. Tá tranquila a viagem? Tá, tá maravilhoso. O voo não tá atrasado? Não, não está. Tudo em dia? Tudo em dia. Tudo certo? Certo. Então, feliz Natal pra vocês. Pra você também, viu? Quase 10 horas da manhã e o movimento no aeroporto de Brasília desta terça-feira, véspera de feriado, era intenso e praticamente sem problemas. E pra que tudo continue assim, a Agência Nacional de Aviação Civil segue monitorando a prestação de serviços das empresas aéreas durante as festas de fim de ano. É a operação fim de ano que começou na semana passada. Nos 12 principais aeroportos brasileiros, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, colocou mais 315 servidores à disposição para acompanhar o fluxo de passageiros e fiscalizar as empresas. A intenção da agência é evitar longas filas e passageiros sem informação sobre os motivos de atrasos e cancelamento de voos. Junta o ente público que tem atuação no sistema aeroportuário com o ente privado que tem atuação no sistema aeroportuário. Ou seja, os protagonistas se relacionam na busca de ter um ambiente operacional que garanta ao passageiro segurança, tranquilidade e conforto. Segundo o último balanço da ANAC, até às 10 da noite do dia 23, do total de voos programados nos aeroportos brasileiros, 14% sofreram atrasos e menos de 4% foram cancelados. E os mais movimentados do país não escaparam do sufoco. A maioria dos problemas foi devido ao tempo. Ontem, 14% dos voos de Brasília e de Santos Dumont, no Rio, atrasaram. Já em Guarulhos, São Paulo, e no Galeão, no Rio, houve atraso em quase 12% dos voos. No aeroporto de Congonhas, os atrasos foram em quase 14% dos voos programados. E em Campinas, quase 10%. Segundo a ANAC, a operação fim de ano termina em 13 de janeiro. E a previsão é de que entre dezembro e janeiro, o fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros seja de 34 milhões de pessoas.